Ilusão 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 também se vive Eu vivo na ilusão E um dia has de voltar De tanta ilusão que tive É esta tenho impressão A que mais me faz vibrar De tanta ilusão que tive É esta tenho impressão A que mais me faz vibrar Foste tu Cabelo disto Sabor de amor por ti Que alimento esta paixão Agora que me fugis Lembro o dia em que vi E nasceu minha ilusão E nasceu minha ilusão Mas que importa se fartes Deixando o ferido de morte Este pobre coração Com isso Só consegui Mudar o rumo ao meu amor Ilusão Ilusão Falsa ilusão Com isso Só consegui Mudar o rumo ao meu amor Ilusão Com isso E nasceu minha ilusão E nasceu minha ilusão